Eu e meu único filho morávamos numa região agreste. Era um tempo de extrema seca. Nossos mantimentos estavam terminando. E um dia, Deus me chamou para sustentar o missionário. Eu fiquei sem entender nada, pois tinha apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Mas Deus sabia da minha situação. Ele havia me escolhido. E pela fé sustentei aquele homem de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus não nos deixou faltar nada. Ele supriu dia a dia as nossas necessidades. Quando Deus nos chama, nos desafia, não importa se é seca ou chuva, obedecê-lo nos faz experimentar seus milagres. É um privilégio servir a este Deus. Legenda por Sônia Ruberti E aí